e aí beleza você já libraia vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de show of the tom behind estamos no episódio número 4 agora da nossa série então se mais ou menos aqui na escrita aproveita já se inscreve já bicho dele velho lá que fortaleceu o trabalho que é feito e vamos lá vamos lá embora com lara croft queria mostrar pra vocês aqui no inventário né que eu consegui aqui fazer bota de estrela da noite bota de pena que teriam sido usadas pela rainha estrela da noite forro oco confere a habilidade de coletar mais recursos naturais de cada fonte então vai quando coletava e coletar mais plantas e mais minerais beleza eu voltei com o traje original do jogo né porque daí influencia também no na aparência da lara então vamos explorar por aqui um pouco nessa área que a gente não explorou nada explorado aqui pensar onde o avião caiu olha a iluminação disso né cara eu acredito que a equipe do horário zero da alphorban west deve ter aprendido muito com esse jogo aqui em o opa olha isso só pôr uma coisinha aqui Valeu a pena É uma experiência a mais A exploração desse jogo Tá muito interessante Aqui eu já veria coletado No vídeo anterior Tá muito interessante Aqui é pra mim voltar? Ah cara É, acho que aqui é pra mim se eu quiser voltar Ah cara Não sobe Cripta Descubrimos uma cripta então Aqui já as Rayleigh Rimmel Amigo, 1925 Há algo mais De que eu vejo os artefatos que eu peguei mano Não, ali é só dois pregos só que estão Opa Cuidado Armadilhas à frente Beleza É um detalhezinho Mas valeu Esqueci que podia dar zoom Na peça Na peça né Pra gente poder verificar melhor Tudo muito escuro aqui Ninguém Ninguém esteve aqui há anos Ninguém esteve aqui há anos No além No além E que suas histórias nos confortem Hima Hima Que é a contadora de histórias Tem nada pelo teto aqui né Acredito que não Quem usou essa ideia Quem usou essa ideia de puxar coisas assim Recentemente né O game que usou isso foi Ghost of Tsushima Na atualização Na atualização que teve Uma armadilha Cara o som de você estar dentro de uma gruta Tá muito real né cara O louco meu Ia tomar um porradão O louco porque ela não tá acendendo a lanterna né Eu tomei cabreiro de andar correndo Não é porque ela não está acendendo a lanterna, você não consegue enxergar muito bem. Acho que essa é a saída. E ela achando que seria simples. Relava a casa! Tá, iremos subir por aqui, né? Então vamos ali do outro lado rapidão, dois palitos. Acabei vindo e não segui um pouco reto aqui pra ver o que eu queria ter aqui na frente. Ah, aqui. 100%. Esse crânio deformado é mais achatado e longo do que o que consideramos normal. Algumas pessoas acreditam que isso seja evidência de que os incas foram contatados por extraterrestres. Mas é mais provável ser o resultado de um alongamento crâniano. Uma prática humana de deformação tão antiga que data de antes da história registrada. Ele também possui sinais de tripanação, um procedimento médico no qual um buraco é feito no crânio. Cara, não sei não, hein? Olha o tamanho desse crânio, cara. Não é normal. Masapanalos não têm se 버�ratído. Is Laurie e cobertão por esse machte? Eu acho que podem ver com 13енты. Eu não sei que é um homem marcado. O que é isso? o cara exploração desse jogo é muito da hora eu apertei x droga caraca moleque e eu achando que seria simples caraca moleque, essas armadilhas no chão é osso e a filha da mãe não tá acendendo a lanterra esses caras tudo aqui mano eu já to cabreiro já de armadilha ali tem uma com corda, depois vem tem que ficar ligado nessa rede do chão agora acho que agora consigo alcançar o sarcófago merda, tem que poxa caraca moleque rapaz, ai já subi em não troca ainda bem que eu volto daqui agora ae lar tem que ter x ali está tudo bem ae lar Ué! Aí não, eu pus a câmera pra cima, mano, pra dar pra pular. Aí foi o vacilo do jogo. O que temos aqui? O imperador pagão implorou pra que sua vida fosse poupada. Ele ofereceu à coroa espanhola uma sala de três por seis varas a ser enchida uma vez com ouro e duas com prata. A coroa, com grande e indevida benevolência, aceitou a oferta. Em dois meses, o resgate foi pago. O idólatra, no entanto, não era confiável. Quando o plano maldito do ataque surpresa de seu general foi exposto, Atahualpa caiu de joelhos, implorando por misericórdia. O seu destino seria decidido por um julgamento justo, como é do direito de qualquer homem no Império Espanhol. Ele foi declarado culpado e sentenciado à morte, mas antes de sua execução, ele aceitou o senhor e será recebido no céu. Excerto de um relato objetivo de Pizarro no Peru, por Ochoa Aceves. Ainda bem que eu vim aqui nessa tombazinha, né? O que é que eu vim aqui? Vestível da capa de Estrela da Noite, supostamente usada pela Rainha. Achamos as botas, né? Agora achamos a capa. Ai! Não acredito, mano. Agora ficou tudo coletado aqui, já? Acho que sim, né? Caraca, bicho. Achei que ele ia segurar no gravetinho ali de boa. Tem que dar um segundo pulo. Já era. Tchau! Vamos lá. 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 Aprenda. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Essa pode ser a saída. Ah tá, é um atalho aqui. Tchau. Tchau. Hum, dá bem que alguém aqui embaixo. Sempre dá uma exploradinha, né cara? Pegamos ouro. Até então nós chamamos lugar com comerciante, mas tudo bem. Que isso, machado com arpel, mano. Oh, louco, tio. Pálvora negra? Primitivo encontrado em assentamento humano usado para criar munição explosiva. Caraca. Opa. Maldito seja esse lugar. Maldita seja essa droga de floresta. Ela mostra uma joia e quando tentamos alcançar ela puxa o tapete debaixo de nós. Quase conseguimos atravessar o abismo. Tem algum tipo de altar do outro lado. Abaixo de uma face de pedra gigante que parece zombar de nossos esforços. Alguma coisa atacou o acampamento. Alguns homens disseram ser panteras. Outros, que era algo mais sinistro. Metade da equipe insiste em abandonar a expedição. Tive que dar uma bronca em um homem. Fazer dele um exemplo pros outros. Só preciso de mais um dia. Só... Um... 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 E... Um,nym, O que não vai ter mais nada né? Coletamos do que tinha de ser coletado aqui no acampamento. Vamo lá. Alguma coisa se mexeu ali. Cara, tem alguma coisa estranha nesse lugar, mano, cê é louco. Opa. Tá, aqui vai que ter algum tipo de... Ah, já me liguei ali, o que é a corda. Aê, garoto. Caraca. Lá não tem mais nenhum lugar pra gente ir, não? Acho que não, né? Então tá. Deve ter abandonado esse lugar em meio às construções. Que lugar gigantesco, hein, cara. Não tem mais nada. Deve segurar. E agora? Tá assaltando, velho? 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 Tá assaltando, velho?